Oi gente, tudo bem? Na medida no ar, mais uma vez, para trazer as medidas dos Motorhome Santo Inácio nas mais diferentes configurações Eu e minha parceira Trena já estamos aqui mais uma vez para falar com vocês E hoje é dia de medir a sala de estar e jantar do 8.5 SE Esse é o Santo Inácio, na medida Muito bem, vamos medir então a nossa sala do 8.5 SE Lembrando que aqui a gente está com o slide-out fechado Então a gente vai fazer a comparação da medição entre o slide-out fechado e o slide-out aberto Para você ter uma dimensão de como a sala fica nessas duas configurações Então aqui na primeira configuração a gente vai medir aqui da janela, da base da janela Até próximo da nossa porta aqui Vamos lá Aqui a gente tem aproximadamente 2,21m entre a janela e a porta do Motorhome Agora vamos fazer a mágica de abrir o nosso slide-out Para a gente poder mostrar para vocês o quanto essa sala vai se expandir Primeiro, vou abrir aqui no nosso painel de controle e a gente vai abrir o slide, vamos lá Muito bem, então agora vamos medir com o slide aberto Para a gente ter noção de como dá essa diferença Com o slide fechado foram 2,21m Vamos agora com o slide aberto, vamos lá Com o slide aberto vai ser aproximadamente 2,81m ou seja, são de fato 60cm que a gente sempre fala para vocês Que vão ter de diferença com relação ao slide fechado O slide ele expande o espaço em 60cm E de fato a gente viu isso aqui no nosso 8.5SI Então recapitulando, o tamanho da nossa sala de estar ela é de 2,21m com o slide fechado E 2,81m com o slide aberto no modelo 8.5SI E agora por fim a gente vai fazer uma última medição que é a medida da parte da cabine do motorista e do passageiro Até a base aqui das dispensas para você ter uma noção do tamanho da nossa cozinha aqui e sala de estar, vamos lá Então essa medida desde a parte da cabine do motorista e do passageiro Que vão compor junto a sala de estar e jantar com os bancos né Até aqui esse limite de onde a gente está com a parte da dispensa do motorhome A gente tem aproximadamente 3,95m de comprimento para você usufruir no 8.5SI No chassi Iveco Daily 70-170 especial para motorhomes E a gente volta nas próximas semanas com mais medidas Mas vamos recapitular primeiro as medidas que a gente tirou hoje 2,21m é a distância que a gente tem com o slide fechado Que você está vendo nessas imagens aí Com o slide aberto como a gente está agora 2,81m E da base da cabine do motorista e do passageiro Até a nossa dispensa A gente tem 3,95m aproximadamente aí Para você usufruir o melhor da sua casa sobre rodas Obrigado pela companhia de vocês A gente volta nas próximas semanas com mais medidas aqui no nosso Na Medida E aí E aí